Olá, meu nome é Simone e você está no canal Fatos e Assombros. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Amaldiçoada de Porto Alegre. Roda a vinheta! Recentemente, eu e o Tiago tivemos a oportunidade de passear por Porto Alegre e lá nós ficamos sabendo de uma igreja amaldiçoada, a Igreja Nossa Senhora das Dores. Nós visitamos o local e achamos interessante fazer um vídeo para contar a história dela. Vamos lá? Em 1807, foram iniciadas as obras da Igreja Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, com materiais que na época eram doados pela comunidade. E a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava. Na época, o senhor de escravos Domingos José Lopes era um homem poderoso. Ele destinou o escravo Josino para trabalhar na construção da igreja. Porém, como a corrupção já é cultural no Brasil, os materiais mais valorizados, como algumas pedras, mármores, bronze, enfim, eram seguidamente surrupiados da construção, durante a obra. E geralmente, quem surrupiava eram os próprios senhores. O escravo Josino, possivelmente, ele sabia do que estava acontecendo. Só que, quem daria ouvidos a um escravo, não é verdade? Então, ele ficou quietinho, ele não falou nada para ninguém. Só que, passou um tempo, e o Josino acabou sendo acusado de ter roubado esses materiais de construção. Por isso, depois de consultar o dono, né, que na época quem dava o destino do escravo era o seu dono, entre aspas, né, o escravo foi condenado à morte por enforcamento pelo roubo dos materiais, sendo que não tinha sido ele que tinha feito isso, né? Essa punição era bem comum na época. O local onde ocorriam esses enforcamentos era justamente na frente da igreja. Então, quando o carrasco passou a corda em volta do pescoço do escravo, ele perguntou se ele sabia porque estava morrendo. Aí, o escravo disse que sim, mas que ele era inocente. E que, por isso, ele estava amaldiçoando a igreja, dizendo que as torres cairiam e que o senhor Domingos José jamais veria a igreja totalmente construída. De certa forma, essa lenda realmente aconteceu, se concretizou. Por quê? Porque a igreja, ela teve muitos problemas estruturais durante a sua construção. E ela ficou muito tempo em obras. Então, a obra parou e recomeçou muitas vezes. E esses problemas atingiram principalmente as torres. Sendo que as torres, às vezes, rachavam, chegavam a desmoronar. E elas foram, inclusive, sendo atingidas por raios. E a igreja levou, então, quase 100 anos para ser totalmente construída. Ou seja, o senhor Domingos José nunca viu a obra finalizada. Então, de certa forma, sim. A igreja foi finalizada em 1901. Só que, realmente, o dono do escravo Josino nunca viu essa igreja totalmente construída, né? Então, teria sido por causa da maldição do escravo? Bom, isso a gente nunca vai saber. Então, é isso aí. A história é essa. Espero que vocês tenham gostado da imagem da igreja. Foi um vídeo rapidinho, curtinho. Agora que nós estamos de férias, nós vamos aproveitar e postar mais vídeos. Só meu, só do Thiago. E de nós dois juntos. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito ainda. Dá uma olhadinha nos outros vídeos que a gente já tem, que são bem interessantes. E dá um likezinho aí, se gostou. Falou? Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!